Caso real, deixa eu ver se tem aqui, ó, eu limpei aqui, né, tinha mais gráficos, tá, eu tirei aqui, tá? Vou procurar que o real era esse aqui, ó, aí por exemplo, esse contrato aqui, ó, o preço base foi um 9 em 1, foi um 9 em 1, mas o preço corrigido pelo quê? Ó, esses aqui não tiveram reajuste, tá com bracinho, ó, não se tem bracinho no índice de reajuste, já porque não tem reajuste, tem o contrato sem reajuste, mas aí quando ele indica qual é o índice do reajuste, IPCA, aí é aquela regra lá. Então, de um 9 em 1, foi pra um 9 em 1, e o índice foi 4,47%. O IPCA dos 12 meses anteriores, equivalente, foi 4,47%. Aí esse foi pra, não, esse aqui foi pra tanto, tá? Essa foi, foi bem interessante, né, eu vou passar isso de exercício, depois lá, pros alunos, tá? A IPCA acumulado no período, aqui a fórmula de embaxelinha, né, brincadeirinha aqui, né, usa Product X, né, usa Product X, e aqui o preço base corrigido, né, o preço base corrigido, né, o preço base corrigido. Então, depois eu passo a entrar de exercício, isso pra galera, foi um caso real, né, caso real isso aqui, 100% real, tá? O cara corrigiu IPCA, massa, quebrei a cabeça um pouquinho, pra chegar nisso aqui, não foi rápido, não, quebrei a cabeça um pouquinho, né, mas é assim que o cara desenvolve o raciocínio, né, é botando a cabeça pra pensar que o cara desenvolve o raciocínio, o cara cria, cria bagagem, né, aí quando vê o próximo, né, o problema, o cara já tá com a cabeça boa, né, melhor, já tá com a cabeça, o raciocínio já tá mais apurado. Aí, cada vez mais que você resolve problemas assim, você vai ficando mais rápido, né, vai com a experiência. Você vai com a matemática, né, por mais exercício de matemática que você faz, no próximo, você vai aprender a fazer com mais facilidade, né, por isso que pra um concurso, ou pra um vestibular, pra um ENEM, você faz muitos exercícios, né, pra treinar a cabeça, né, fazer rápido. Quando o Lugin é, você faz rápido, tá? Então, deixa eu fechar isso aqui. Tá? Então, deve ter os cases aqui, né, clientes exclusivos também, esse aqui não foi meu, não, foi de uma aluna, acho que foi de Adriana, Adriana, deixa eu abrir esse aqui, ó. Esse foi interessante também, né, a aluna trouxe essa dúvida pra gente, né, a gente faz plantões de dúvidas, tá, quinzenalmente a gente faz plantões de dúvidas com os alunos, aí, a aluna trouxe esse case aí, esse problema dela aí, aí eu achei interessante. Eu, não, daqui a pouco, daqui pra amanhã, eu vou responder pra você. Aí eu quebrei a cabeça também um pouquinho aqui, mas cheguei na... cheguei na solução, lá, cheguei a abrir. Isso é interessante, né? Pra você entender que no mundo real, meu amigo, não vem coisa simples, não, meu amigo. No mundo real, não tem taxa de volta de impacto, não, meu amigo. No mundo real é o mundo real, né? Ó, o problema aqui é o seguinte, né? Eu quero saber, por exemplo, eu tenho um ano e um mês, eu tenho que filtrar uma categoria de produto, por causa que é a de roupa, né? Quantos clientes, nesse ano e nesse mês, compraram exclusivamente dessa categoria? Não compraram de nenhuma outra, só compraram dessa. É engraçado, né? O cara lhe diz, pô, é fácil, vai fazer? O cara acha que é simples, mas tem uma matemática interessante que você faz aí, né? Ó, a cliente do período, tem um gráfico de funil, né? Foram 50, clientes compraram tudo no período, os clientes que compraram da categoria, dessa categoria aqui, roupa feminina, foram 21. Então, os 50 clientes compraram tudo no período. E compraram dessa categoria, que está filtrada lá, roupa feminina, foram 21. Tá? Só que o cara pode ter comprado roupa feminina, pode ter comprado roupa feminina e também de outras, né? Pode ter comprado mais de uma. Aí a pergunta é, mas quem foram? Quantos foram? Os que só compraram roupa feminina e não comprou nenhuma outra categoria. Nesse caso, eu comprei também a receita total, a receita dessa categoria e a receita dos clientes exclusivos. Desses quatro aqui, gerou 4 mil de receitas. Então, a inventory telling aqui também, mais de 18, 50 clientes realizaram ao menos uma compra, 20 clientes compraram produtos da categoria roupa feminina, sendo que quatro compram exclusivamente dessa categoria. Ou seja, não comprou nenhuma outra, só comprou dessa. Então, esse foi bem interessante também, a matemática que eu vou mostrar, né? Fórmula relativamente simples, né? 19 linhas, 19 linhas simples. Mas, para chegar aí, eu tive que pegar papel e caneta, né? Aí teve um papelinho e caneta antes para ajustar as ideias. Então, vamos ver o que é que tem outro exemplo aqui. Segmentação de clientes, interessante também, né? Deixa eu ver esse aqui. Segmentação de clientes. Esse foi, eu acho, foi igual para o aluno também. Ele é aluno também, esse aqui. Que era segmentar o cliente. Cliente VIP, potencial finalização, novo cliente, cliente risco e cliente comum. Quantos clientes tem cada segmento desse? Uma classificação era... Deixa eu lembrar como era. Aí tinha uma regrinha, né? De... Ah, tá aqui. Tem uma explicação aqui, ó. Vou ter uma página de explicação. Olha aí, eu dei uma página de explicação e eu não estava usando ela. Ó, eu classifico aqui o cliente em F1, é uma frequência. Quantas vezes o cliente comprou nos últimos 12 meses? Se ele comprou nos últimos 12 meses uma vez, ele ganha X pontos, 62 pontos. Se ele comprou de 2 a 3, ele ganha 75 pontos. Se ele comprou de 4 a 5, e o máximo, se ele comprou mais de 8 vezes, ele ganha 400 pontos. Nos últimos 12 meses. Olha aí, então nos últimos 12 meses, eu tenho que ver quantas vezes aquele cara comprou. E dou uma pontuação para ele de acordo com esse ponto a 3. Isso é a frequência. Agora, a recência. Há quanto tempo foi a última compra? Então, se a última compra do cara foi maior ou igual a 100 dias, isso é ruim, né? Faz muito tempo que ele não compra. Ele só ganhou 25 pontos. E aí, por aí vai. E o melhor é esse, né? É o R5. Se a última compra dele foi menor ou igual a 30 dias. Porque os últimos 30 dias a última compra dele. Aí ele ganha mais pontos. Ele ganha 200 pontos. Aí o ticket, valor. Ticket médio do cliente. Se o ticket médio é menor ou igual a 1.000, só ganha 35 pontos. Se o ticket médio é maior que 15.000, ele ganha 1.200 pontos, né? E o score agora, né? Aí o score é a soma dos três. O F mais o R mais o V, né? Aí ele é o cliente comum. Se ele cai de 0 a 300. Ele é o cliente RIS, esse cara aqui, né? E ele é o cliente VIP quando ele tem mais de 500.000, 1.650 pontos, né? Então, ele calcula esses três indicadores aqui. Frequência, de recência e de valor. E a soma dos três. Poderia ser uma média, né? Mas a regra do negócio é uma soma dos três. Ele classifica o cara, né? Se ele é um cliente comum, um cliente de risco, um novo cliente, um potencial. Ele já sabe o convívio. A gente aplicou essas regras aqui. E chega aqui, né? E chegou aqui. E eu botei um mapinha aqui, ó. Botei um mapinha aqui também pra... E aqui é interessante, né? Um cliente que a gente pode detalhar, né? Cliente VIP, 19. Posso detalhar o cara. Detalhar quem são os 19. Então, isso foi demanda real. Demanda 100% real. Ó, ó. Ó. Daxezinho. Top, né? Daxezinho. Massa aqui. Olha aí. Quando dá no ponto, nos 12 meses, né? Aqui calcula como, às vezes, o cara comprou nos 12 meses. Então, o Dax, né? A matriz aqui. Ele cruza a recência pro frequência, né? Então, esses 87 aqui é o que tem o R5 e o F5, né? Cruza esses dois. O R5 é o que é bom, né? Os últimos 30 dias. E o R5... O número 5 é que a frequência foi maior hoje, nos 12 meses, né? Porque os 27 aqui são os bons, né? Você pode listar, né? Quero listar quem são esses três aqui. É o pior. Cliquei, já tá na cliente. Tá aqui os três. Quem são aqueles três lá? Os três piores. Qual é o faturamento de cada um? Tá? Então, isso é inteligência, né? Aqui o gráfico de frequência, quantos tem, né? Quantos tem em cada faixa de frequência, né? Qual é o papel de regra lá? Quantos tem em cada recente, quantos tem o valor? Isso aqui é inteligência, né? Isso é mundo real. Foi real isso aqui também. Tá? Foi 100% real. Deixa eu ver se tem outro exemplo aqui. Isso é pra você entender o tipo de demanda que vai chegar no mundo real pra você. Não vai chegar coisinha besta, não. Veja só. Aqui eu tenho o filtro de indicador. E eu tenho o indicador por empresa, por exemplo. Então, tá aqui, ó. E com formatação condicional, né? Então, o azul é o satisfatório. Amarelo no limite. E esse rosa é insatisfatório, né? E aqui ele dá a descrição. O satisfatório quer dizer que maior ou igual a 95%. No limite entre 85 e 95%. E insatisfatório é menor que 85%. Pode ver, ó. 83,4. É menor. Aí, 85. Tá dentro desse, né? Tá dentro desse range. E maior que 95. Então, o azul tá dentro desse range. Aí, notas. Quando eu mudo o indicador, ele muda tudo, né? Ele muda... Ó, mudou também a legenda aqui. Mudou a legenda. Tá vendo? Mudou o indicador e mudou a legenda. Aqui é o DAX, né amigo? Fundamento DAX, tá aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui o DAXzinho. Né? Fundamento e nada mais. Formatação condicional aqui, ver de onde. Deixa eu achar aqui, ó. Formata onde. Aqui, ó. Formatação condicional aí, ó. Então, pra cada indicador, eu criei aqui um switch, ó. Se o indicador for maior que 95, vai ficar nesse. Ó. Comentário. Comentáriozinho importante, né? Ó. Se for esse indicador aqui, cai nessa regra. Se for esse indicador, vai cair nessa regra. Né? E aqui o resultado, né? Vou apoiar o resultado. Se for... Se eu tiver filtrado esse indicador, retorna essa formatação condicional. Se for esse, retorna essa formatação condicional. É puramente DAX, né? Ó, o Wilson tá na área aí, ó. Boa noite, Wilson. Tá, então? Então, puramente. Nada mais, puramente, nosso amigo DAX, né? Beleza? Só pra mostrar mais algumas análises aqui, ó. Relatório de RH. Deixa eu ver aqui. Pronto, esse aqui tá aberto aqui, ó. Esse relatório de RH aqui, ó. Como é que o cara calcula o turnover? Olha só. Indicador clássico, né? Turnover. Colaborador desligado, dividido por colaboradores ativos. Olha só. Como é que calcula colaboradores ativos? Puramente indicadores aqui de RH, né? Colaboradores ativos. Né? Total de vagas, né? Então, aqui é puramente vagas em aberto. Puramente, puramente DAX, modelagem de dados, né? Modelagem de dados certa. Aqui é um recado meu também real. Uma consultoria aqui, tá? Uma consultoria. Aqui, ó. Aqui, ó. Modelagenzinha. RH. Contratações aqui. Essa tabela aqui é a tabela de contratações e demissões. Fato. Uma tabela de vagas aqui. Fato. E duas dimensões. Uma de calendário e uma de colaborador. Um modelo simples, né? Simples. Básico, né? De porte também. Até com fundo preto. Aqui, não foi essa a versão final que eu entreguei pra um cliente, tá? Eu entreguei a versão pro furo claro. Aqui eu fiz só pra... 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 Pra portfólio. Beleza? Idade média. Olha aí. Como é que calcula a idade média aqui? Nesse caso, né? Tá? Então, pra você entender que é puramente, né? Puramente DAX na veia. E pra você entender que no mundo real, a demanda que vai chegar não é uma somazinha, uma mediazinha, não, né? Vai vir... Né? Vai vir uma broncazinha pra você analisar. Isso é bom. Isso é bom.